Ação, 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 ação. Ontem o atacante Adriano tornou a faltar mais um treino após passar o dia na Vila Cruzeiro, comunidade na qual foi criado. Essa já é a segunda falta do jogador em 15 dias. Nesta terça, o Camisa 10 concedeu uma entrevista ao lado do Zinho, diretor de futebol, para se desculpar perante a todos. Bom gente, estou aqui. Óbvio que todo mundo sabe o porquê que eu estou aqui presente. Dessa vez eu não fiz como das outras vezes, não falei com a imprensa E dessa vez eu estou aqui para falar sobre a minha ausência Ontem eu não participei do treinamento Vou ser punido por isso Como todo mundo já sabe o que está em vigor No meu contrato E eu conversei com o Zinho, pedi desculpa ao grupo Perdi desculpa ao Zinho e peço desculpa aos torcedores Enfim, como eu falei Eu não faço mal para ninguém, só faço mal para mim mesmo Nessas minhas ausências Enfim, eu vou ser multado por aquilo que eu fiz Que está no contrato Aquilo que está dentro do contrato E agora eu falei de tudo para que eu possa não agir dessa mesma forma Como eu falei, eu estou com um contrato com o Flamengo até dezembro Eu falei que se eu não conseguisse eu ia deixar o futebol Então só tem uma chance para mim Ou eu parar de faltar e continuar fazendo como eu estava fazendo antes dessa minha ausência Que eu estava treinando e estava treinando muito bem E agora vai ser minha última chance Se eu faltar de novo, o meu contrato com o Flamengo vai ser rompido Adriano terá o contrato rescindido caso volte a cometer mais atos de disciplina como esse O atacante não foi multado, mas foi advertido pelo diretor de futebol Verbalmente, por escrito também Como está previsto no contrato Por isso mesmo, desde o momento que a gente aceitou fazer esse vínculo com o Adriano Estava estipulado esses problemas de disciplinas E o Adriano, gente legal, muito bom, ele reconheceu o erro Ele não estava liberado, como foi divulgado Não estava liberado, ele faltou ao treinamento E por isso mesmo, ele foi advertido E a rescindência desse acontecido pode causar a rescisão de contrato dele Zinho vem apostando na recuperação do jogador E revelou que essa atitude o deixou bastante triste O meu sentimento é de tristeza, porque eu estou apostando muito numa recuperação de uma pessoa Eu não estou preocupado só com o atleta profissional Eu estou preocupado com o ser humano Então eu estou dedicando muito o meu tempo para uma recuperação desse ser humano Então quando ele dá uma recaída, eu fico muito triste Adriano ainda não tem uma data definida para estrear Ainda precisa perder peso, ganhar ritmo para aí sim entrar em campo E essas faltas podem comprometer todo o trabalho que vem sendo feito Para recuperar o jogador o mais rápido possível Zinho espera que Adriano não volte a repetir os mesmos erros Pois ainda acredita no potencial do camisa 10 Como eu falei, eu estou mais preocupado Mas não deixei de acreditar Vou lutar até o final Nós estamos hoje, nósemment! Nós estamos hoje, nós estamos hoje. Amém! México! México! Obrigado.